Mais uma música nova, isso é pisada de moleques Aí Márcio da Devite, aí Jânio do Frago, aí Cleit do Frago, vem Bora, bolo do Frago, aí Robinho, bora Duduzinho, bora Devinho Aí Levi, aí Levi, vem, aí nego Caio E tão dizendo que essa mina é louca, senta com o dedo na boca só pra chamar atenção Quando ela chega todo mundo para, uma esquinovinha danada batendo a bunda no chão E tão dizendo que essa mina é louca, senta com o dedo na boca só pra chamar atenção Quando ela chega todo mundo para, uma esquinovinha danada batendo a bunda no chão E ela bate, bate com a bunda no chão e ela quica, 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 quica o rabetão E ela bate, bate, com a bunda no chão E ela quica, quica, quica o rabetão E ela bate, bate, com a bunda no chão E ela quica, quica, quica o rabetão E ela bate, bate, com a bunda no chão Mas ela quica Olha o swing aí, ó Isso é pisada de moleque Vem! A Wesley CDs Vamos dar um aluzão pra galera de Belém Swing! E tão dizendo que essa mina é louca Senta com o dedo na boca só pra chamar atenção Quando ela chega todo mundo para Mas que novinha danada batendo a bunda no chão E tão dizendo que essa mina é louca Senta com o dedo na boca só pra chamar atenção Quando ela chega todo mundo para Mas que novinha danada batendo a bunda no chão E ela bate, bate, com a bunda no chão E ela quica, quica, quica o rabetão E ela bate, bate, com a bunda no chão E ela quica, quica, aí deriva E ela bate, bate, com a bunda no chão E ela quica, 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 quica o rabetão Mas ela bate, aí Júnior Isso é pisada de moleque Suí, vem, para a maça da D20, aí Alexandre Caixa expositada Bora suca do grau, bora suca do grau Aí Urano Tatu, aí Paulina Trevo, é noi fi Aí Uelton de São Paulo, bora Julio César, bora Julio César Carretos Brito, GP distribuidora de espetinho menino Chama na pressa, composição meu parceiro Gilson Aí Marcondes, é só beijando na boca assim, ó E eu chego no piseiro fazendo fuku, fuku E as novinhas tão dançando fazendo fuku, fuku Tá tocando que eu olho, ó vejo fuku, fuku Pensando assim, ó tô excitado e fuku, fuku Chego no piseiro fazendo fuku, fuku Menina tão dançando fazendo fuku, fuku Tá tocando que eu olho, ó vejo fuku, fuku Pensando assim, ó tô excitado e fuku, fuku Fuku, 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 fuku E vai fazendo fuku, fuku Eu disse fuku, fuku, fuku Eita Marcondes, olha a fuleiragem Eu disse fuku, 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 fuku Aí Bergson, bora, totói, carretos brito Fuku, fuku, fuku Pensando assim, ó tô excitado e fuku, fuku E eu chego no piseiro fazendo fuku, fuku E as novinhas tão dançando fazendo fuku, fuku Tá tocando que eu olho, ó vejo fuku, fuku Pensando assim, ó tô excitado e fuku, fuku Chego no piseiro fazendo fuku, fuku E as menina tão dançando Na fuleiragem, vai Só vejo fuku, fuku E as menina tão dançando fazendo fuku, fuku Eu disse fuku, 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 fuku E vai fazendo fuku, fuku Eu disse fuku, 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 fuku E vai fazendo fuku, fuku Eu disse fuku, 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 fuku Rock Chama E vai fazendo fuku, 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 fuku Eita seu Gil, saquei estouro rapaz Isso é pisada de moleque, chamando a pressão Aí, Marconce, é só cradejando na boca e chamando de glamour Puxa, menino Eita, Jair Mandrado e mais uma da fábrica Isso é pisada de moleque Mais uma música nova, isso é pisada de moleque E tão dizendo por aí que eu não valo nada Só porque chamar novinha pra fazer o taca-taca Não tenho culpa se eu faço gostoso Se ela sentar uma vez, vai sentar de novo Tão dizendo por aí que eu não valo nada Só porque chamar novinha pra fazer o taca-taca Não tenho culpa se eu faço gostoso Se ela sentar uma vez, vem assim ó Eu disse senta, senta, taca, taca Vem pina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Vem pina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Vem pina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Vem pina a bunda e depois joga na minha cara Anderson do Céu da Robozinho, vem, aí o Dano Tatu Alexandre Caixas Projetada, é o nome Aí Marcelo Pezão, Neguinho da Ginga Meu parceiro Pedro das Barreiras, é o nome do menino Aí Anderson do Parelhão, aí Micael Sualves, e assim ó Me tão dizendo por aí, que eu não valo nada Só porque chama a novinha pra fazer o tacatá Não tenho culpa, se eu faço gostoso Sei lá, sentar uma vez, vai sentar de novo Me tão dizendo por aí, que eu não valo nada Só porque chama a novinha pra fazer o tacatá Não tenho culpa, se eu faço gostoso Sei lá, sentar uma vez, e assim ó Senta, senta, taca, taca Empina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Empina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, eu disse taca, taca Empina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Olha o swing aí ó Vindo estatizada de moleque A Wesley CD de milagre Vem Aí Valmineto Aí Gustavo Macedo, menino Aí Suca do Grau Meu parceiro Jânio do Frango Aí Cleito do Frango Vem Barbearia do Paulista Olha o sucesso aí Essa aí Essa aí Olha o parceiro Vitor Fernandes Vem comigo assim ó Tá indo lá de puta não dói Dói sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Eu perdi você Vai gravando aí Me pegou de jeito E não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Este amor diferenciado Me pegou de jeito E não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí Não pude ganhar Caí numa disputa não dói Dói sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói Dói sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha E mais eu perdi você Perdi você Eu perdi você E mais eu perdi você Perdi você Eu perdi você Eita, totói, brito, carretos, brito E não é, milho, paredão Chama, é Isso é pisada de moleque O Anderson do Paredão O Anderson do Paredão Estorou, rapaz Bora, Ronaldo, paredinho E hoje é sexta-feira Dia de torrar o salário E dá de tudo em rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Mastiga a abelha com mel Manda foto pra esperada com trejo no hotel E hoje é sexta-feira Dia de torrar o salário E dá de tudo em rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Mastiga a abelha com mel Manda foto pra esperada com trejo no hotel E sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sentou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Cultura E hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá bicuda em rapariga, fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, a xigar melha com mel Manda foto pra estrelada com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá bicuda em rapariga, fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, a xigar melha com mel Manda foto pra estrelada com três no motel Sextou, 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 que eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 que eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Eita Zé Hinaldo, vamos manter o chão O parceiro Bruno do Paredão com o Ruzinho, o parceiro Alexandre e Caixas projetaram já com nós O Gustavo Macedo e o Valminé, chama Vanda Viviana Aí Joene estourou, rapaz Chama Isso é pisada de moleque Meu parceiro Paulo Icelo, Sanclete Cedês, Lanchonete do Márcio É meu parceiro Leonardo Cedês, vem comigo assim, ó Aí nem eu sou Aceito tudo de você Tirou de mim só pra te dar prazer Trocou meu jogo por novela E o futebol por cem mil rosas amarelas Fico a cabeça, sempre que esqueço O dia e o mês, o primeiro beijo E no banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino E só te engana O meu sentimento não se engana Você não pode saber E não sou nada sem você E se quiser partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Meu parceiro Marconi, você é meu parceiro Neilson Grupos Carreteiros, tamo junto, rapaz Aceito tudo de você Tirou de mim só pra te dar prazer Trocou meu jogo por novela E o futebol por cem mil rosas amarelas Fico a cabeça, sempre que esqueço O dia e o mês, o primeiro beijo E no banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino E só te engana O meu sentimento não se engana Você não pode saber E não sou nada sem você E se quiser partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Isso é pisada de moleque Equipe Bebida Nova, meu parceiro Neilson, divulgações, tamo junto, rapaz Zé, divulgações, o Kata, aquele abraço, hein Raimaico, divulgações Tamo junto, rapaz Aí, Marcelo Neilson, grupos carreteiros Vê como que o senhor chama Mais uma música nova da pisada de moleque aí, ó Mais uma do meu pai Aí, Lucas Roseno Aí, Neucai, Neucai Vem, Elas, Leicendes A Giovana da Vila de Laca La Casa da Grife E assim, ó Tó, tó, tá aqui, mina danada Novinha saliente Chega na balada mostrando tudo pra gente Chapada de tequila Ela chama atenção Quando ela empina a raba na frente do paredão Tá aqui, mina danada Novinha saliente Chega na balada mostrando tudo pra gente Chapada de tequila Ela chama atenção Quando ela empina a raba na frente E assim, ó Empina a raba Quica com pressão Senta, senta, senta Vai descendo até o chão Empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão E assim, empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão Aí Lucas Valzeno Aí Nego Caio Aí Javani na Vila Joaca Depósito de gás e construção Santa Rita Véi Aí Maicon Divulgações Aí Zé Divulgações do Prato Equipe Bebida Nova Dê-me uns divulgações assim, ó Tá aqui, mina danada Novinha saliente Chega na balada Mostrando tudo pra gente Chapada de tequila Ela chama atenção Quando ela empina a raba Na frente do paredão Tá aqui, mina danada Novinha saliente Chega na balada Mostrando tudo pra gente Chapada de tequila Ela chama atenção Quando ela empina a raba Me assim, ó Empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão Empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão Eu disse Empina a raba Senta com pressão Senta com pressão Véi Empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo Ai, TV Ai, Jai, não dou Bora, próximo line Véi Mais um do meu pai, menino Isso é pisada de moleque Ai, João, é sério Véi Eu parei dar um estressadinho Puxa, WS Sucesso, Lanzinho Sucesso, Lanzinho Isso é pisada de moleque Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Véi 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 Ai, Darival Bora, Zé Reinaldo Bora, Zé Reinaldo Meu parceiro Flavim Ai, Davi Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Ai, Cassiano Meu parceiro Alip do Gol Ai, Neguinho da Ginga Canal DLS Sanclésides Bora, meu parceiro Dedê Carretos Brito Paredão Paredão Estressadinha é o nome Isso é pisada Isso é pisada de moleque Chama na pressão Ai, Anderson do Paredão Ronaldo Paredinha Trevida Tá com nós, macho Ai, Ivano Costa Vem comigo assim, ó Eu disse hoje Eu tô pra tudo Eu acordei pra putaria Se prepara novinha Que a noite vai vir a dia Vai, anota aí Chega pra cá Sexta, sábado e domingo Putaria Vai rolar Vai rolar Anota aí Chega pra cá Sexta, sábado e domingo Putaria Vem assim, ó Na sexta eu pego No domingo eu deixo Três dias de putaria E pede pra botar com jeito Na sexta eu pego No domingo eu deixo Três dias de putaria E pede pra botar com jeito Na sexta eu pego No domingo eu deixo Três dias de putaria E pede pra botar com jeito Na sexta eu pego No domingo eu deixo Três dias de putaria E pede pra botar com jeito Na sexta eu pego Três dias de putaria Na sexta eu pego No domingo eu deixo Hoje eu tô pra tudo, eu acordei pra putaria Se prepara novinha que a noite vai vir a dia Vai, anota aí, chega pra cá a sexta, sábado e domingo Putaria, vai rolar, anota aí Chega pra cá a sexta, sábado e domingo Putaria, vai rolar, é assim ó Na sexta eu pego No domingo eu deixo três de ar de putaria E pede pra botar com jeito Na sexta eu pego Na sexta eu pego No domingo eu deixo três de ar de putaria E pede pra botar com jeito Aí Júnior, pareidinho Jr, tamo junto hein É pra brocar nos paredões do meu Brasil Mas é, Rinaldo, bora, Ale, filho do gol, tamo junto, rapaz Bora, amiga da ginga, chama Bruno no paredão com roseiro, estourou, rapaz, chama Isso é bizarro Mais uma música nova Isso é pisada de moleques A imagem da D20, bora, danda, bora, danda, e assim ó Sei que sou louco por ela Ela não sai na minha cabeça, que morena tão bela Eu não esqueço do sorriso dela, quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade Que você vai ser o amor da minha vida É verdade Que eu sonho com você Todos os dias É verdade Que você vai ser o amor da minha vida Tá escrito nas estrelas Que você vai ser minha Mais um do meu pai, hein Isso é pisada de moleques Ai, Jornal de Cleito do frango, bora, açúcar do grau Ai, Joênio Bruno Paredão, porrozeiro é o nome Paredão, estressa dentro Ai, Davi, ai, Davi E assim ó Sei que sou louco por ela Ela não sai na minha cabeça, que morena tão bela Eu não esqueço do sorriso dela, quando eu te vi na janela Daí eu percebi que era você A dona do meu coração É verdade Que você vai ser o amor da minha vida É verdade Que eu sonho com você Todos os dias É verdade Que você vai ser o amor da minha vida Tá escrito nas estrelas Que você vai ser minha Equipe FBI de porteiras tá com nós Isso é pisada de moleques Ai, Paulinho de Celo Ai, Rafael do Paredão Anderson do Paredão Ai, Ronaldo Paredinho Atrevida Bora, Júnior Bora, Júnior Bora, Júnior Bora, Júnior Bora, Zé Hinaldo Isso é pisada de moleque Ai, Kennedy Sucesso, rapaz Meu parceiro Rei João Ai, Davi Viana Vem comigo assim ó Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acreditou E agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acreditou E agora vai me dar valor É meu parceiro Leonardo Galera do Ceasa Cariri, tamo junto, hein É Paulo Indicelo Lanchonete do Mast É meu parceiro Neilson Grupos Carreteiros, tamo junto, rapaz Olha o sucesso aí Isso é pisada de moleque Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acreditou E agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acreditou E agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acreditou E agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, você não acreditou E agora vai me dar valor Aí Bergson Tamo junto, rapaz Aí meu parceiro da Viviana O estourado dos caminhões Tamo junto, hein Aí Paulinho da Trevo Tamo junto e misturado, rapaz O parceiro negro de Campina Grande Aí meu parceiro Naldo César Cariri Aí Naime do Paredão Chama Mas vamos com a nova Isso é pisada de moleques A Júlio do Paredão Sinclair CDs Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil É só prestar atenção Na batida do teclado Você vai até o chão Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil É só prestar atenção Na batida do teclado E assim ó Senta, senta, senta Kika, kika com a raba Tu senta, senta, senta Kika, kika com a raba Tu senta, senta, senta Kika, kika com a raba Tu senta, senta, senta Kika, kika com a raba Olha o swing Isso é pisada de moleques Aí a Lipe do gol Aí Cassiano, Anderson do céu Tá robozinho Tá com o Noif Aí Guilhermão Aí Márcio da D20 Bora Cleveson Bora Cleveson Bora João Aí Levi, aí Levi Depósito de gás e construção Santa Rita Vem Equipe Fado Assunção Vem comigo assim ó Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil É só prestar atenção Na batida do teclado Você vai assim ó Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil É só prestar atenção Na batida do teclado Meu senhor Senta, senta, senta Quica, quica com a raba Tu senta, senta, senta Quica, quica com a raba Vem Tu senta, senta, senta Quica, quica com a raba Tu senta, senta, senta Quica, quica com a raba Olha o swing Aí Pedro das barreiras Anda só no paredão Aí Calton e Brito Aí Noemi do paredão Meu parceiro Júlio Monteiro Paredinha JR Alto CD Já o nome Aí João Canal DLS Ponte do Dedê Isso é pisada Isso é pisada de moleque Busca a nossa aí ó Chama Meu parceiro Júlio no paredão Tamo junto Tá joia ainda assim ó E hoje eu tô pra putaria Hoje eu tô com desmantela Mulherada Todo dia chama pra gastar dinheiro Tô na putaria Tô no desmantela Mulherada Todo dia chama pra gastar dinheiro Hoje eu não vou não Vou não Pra jardinheiro Acabei tudo que eu tenho Eu tinha caindo no desmanteiro Hoje eu não vou não A jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmanteiro Eu disse Hoje eu não vou não Vou não Vou não A jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmanteiro Hoje eu não vou não A jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmanteiro O parceiro Márcio da B20 Aí Jande Aí Cleito do Franco Tamo junto rapaz Meu parceiro Super do Grau Aí Gustavo Macedo Moura Negu na ginga Meu parceiro Alho e filho do grupo Estourou rapaz Bora Caciana E hoje eu tô pra putaria Hoje eu tô pro desmantela Mulherada Todo dia chama pra gastar dinheiro Tô na putaria Tô no desmantela Mulherada Todo dia chama pra gastar dinheiro Eu disse Hoje eu não vou não Vou não Vou não A jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmanteiro Hoje eu não vou não A jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmanteiro Eu disse Hoje eu não vou não Vou não A jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmanteiro Hoje eu não vou não A jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmanteiro Meu parceiro Rafael do Paridão Aí Davi Estourou rapaz Bora Paulinho de Sérgio, chama na pressão menino Aí limpida, shake Puxa meu menino, bora andando, bora andando Vai na pressão, bora zainado rapaz Mais uma música nova, isso é pisada de moleques O que está acontecendo, que a gente tá brigando tanto Não sei o que fazer, e pra mudar esses nossos planos Eu já tentei demais, e não tenho mais jeito Eu fiz o que pude, pra manter o nosso amor perfeito Mas não deu, não deu Eu duvido, que você já me esqueceu Eu sinto, que o nosso amor morreu Acredito, que você tá gostando de um outro amor Tá na cara, que você só me usou Eu duvido, que você já me esqueceu Eu sinto, que o nosso amor morreu Acredito, que você tá gostando de um outro amor Tá na cara, que você só me usou Olha o swing, isso é pisada de moleque Aí Zé Hinaldo, meu parceiro Marconde, L&M Produções Aí Vitor Média, aí Marcelo Pesão, agora Derival O nome dele é Leonardo Cedês Babearia do Paulista e Sinclair Cedês Mais uma música da pisada de moleque E assim ó O que está acontecendo, que a gente tá brigando tanto Não sei o que fazer, pra mudar esses nossos planos Eu já tentei demais, e não tem mais jeito Eu fiz o que pude, pra manter o nosso amor perfeito Mas não deu, não deu Eu duvido, que você já me esqueceu Eu sinto, que o nosso amor morreu Acredito, que você tá gostando de um outro amor Tá na cara, que você só me usou Eu duvido, que você já me esqueceu Eu sinto, que o nosso amor morreu Acredito, que você tá gostando de um outro amor Tá na cara, que você só me usou Ai Gustavo Macedo, nome Neto Ai Maico Divulgações, de Irandu, Amazonas Tamo junto, as da Divulgação do Crato Equipe Bebida Nova Vem Ai Denise Divulgações Meu parceiro, lip shake, lanche, cariri é o nome Ai Neto Márcio Macedo Mora News, Mora News Lanchonete do Márcio